Ítalo Gurgel é juiz titular da Vara Única da Comarca de Esperantina e foi nomeado para integrar a corte eleitoral pelo desembargador Pais Landim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que destacou as atribuições do juiz auxiliar. Doutor Ítalo é um juiz que reúne todas as condições necessárias para o exercício dessa função de juiz auxiliar da presidência e da corrigidoria do Tribunal Eleitoral, porque vem de uma vasta experiência como juiz de comarca do interior. Já presidiu várias eleições, conhece toda a realidade das zonas eleitorais de modo especial, a realidade cartorária. Em seu discurso, o empossado reconheceu responsabilidades junto à presidência e à corrigidoria do TRE e destacou o trabalho constante da justiça eleitoral. A nossa contribuição, segundo foi falado com o próprio presidente e também com o corrigidor, com os olhos principalmente voltados para o primeiro grau de jurisdição, ou seja, as zonas eleitorais, os cartórios eleitorais, que é a porta de entrada do eleitor, do cidadão na justiça eleitoral. A gente entende que houve muitos avanços, mas ainda precisa melhorar a condição de receber o cidadão em sua casa, que é a justiça eleitoral, com melhores condições e também trabalhar em cima do cumprimento das metas e da celeridade e duração razoável do processo. Colegas de magistério aprovaram a nomeação. O Ito é um juiz com uma bagagem bastante grande, o Ito é um excelente magistrado, foi a unanimidade escolhida pelo presidente e pelo corrigidor e irá desempenhar um papel bastante relevante e importante para o Tribunal Regional Eleitoral.